quadrilátero. Professor, o que é um quadrilátero? Pessoal, quadri vem de quatro, ou seja, é uma figura geométrica plana, tá certo? Que tem quatro lados. Um quadrado é um quadrilátero, um retângulo é um quadrilátero, mas qualquer figura nesse formato aqui, ó, de quatro lados, tanto assim como esse, é um quadrilátero, tá certo? Quatro lados, vai surgir quatro ângulos. Então, eu tenho o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Cada vértice desse vai surgir um ângulo, conforme eu chamei, ó, vértice A, ângulo A, vértice B, ângulo B, vértice C, ângulo C e vértice D, ângulo D. O que é que você precisa saber sobre o quadrilátero nesse primeiro vídeo? Que a soma desses quatro ângulos, se eu pegar o ângulo A, somar ele com o ângulo B, preste atenção aqui, mais o ângulo C, mais o ângulo D, isso aqui vai me dar exatamente, é, 300, tá, ó, 360 graus, tá certo, pessoal? Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ele soma 360 graus. Professor, a pergunta é, como é que pode cair na minha prova? Pessoal, esse problema aqui, ele pode cair desse formato aqui, ó, que vocês estão vendo. A questão vai estar lá uma contextualização, mas ao final de tudo, o comando vai perguntar assim, ó, qual o valor de x? E aí, precisamos fazer o cálculo para encontrar o valor de x. A questão, ela pode pedir o valor de x, como também ela pode pedir apenas o ângulo, tá certo, pessoal? Apenas o ângulo. Vamos ver isso tudo nessa aula. Professor, mas para me fazer o ângulo, você vai ter que encontrar o x. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar esse x aqui, eu vou resolver agora para vocês isso aqui. Então, minha turma linda, como é que pode aparecer lá na sua prova? Desse jeito aqui, ó, na figura, a letra x representa uma medida em graus. Esse x aqui que ele está falando, tá? Ele é uma medida em graus. Aí, ele pergunta, qual é o valor de x? É 35? É 40? É 49? É 56? Veja que aqui ele quer só valor de x. Então, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo. Olha, eu vou pegar esse vértice A, que é 2x, então, vou fazer assim, ó, 2x. Lá na hora da prova, você faz do mesmo jeito, ó, 2x. Esse vértice R, que é quem, ó, mais 6x menos 140 graus, tá certo? Ó, esse vértice C, que é mais x mais mais 30 graus, mais 30 graus, certo? E agora, o vértice O, que é 3x, ó, mais 3x menos 10 graus. Pessoal, tudo isso aqui vai ter que me resultar no valor que a soma dos ângulos internos vai dar exatamente 360 graus, ok? Beleza. Professor, e agora, como é que eu faço? Pessoal, a gente primeiro aqui vai primeiro organizar esse primeiro membro, ó, o que está antes da igualdade é o que é chamado primeiro membro, o que está depois da igualdade é segundo membro. Então, vamos organizar essa aqui como? somando os termos semelhantes, letra com letra, número com número, ó, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 6x, aí aqui eu tenho x e aqui eu tenho 3x, tá certo? Então, vai ficar assim, vai ficar, ó, 2x mais 6x, então, ó, 2x mais 6x, com esse x aqui, ó, mais x, com esse 3x aqui, mais 3x. Olha que eu estou organizando letra com letra. Professor, eu já consigo somar de cabeça, top, estou falando aqui bem passo a passo para a galera que tem dificuldade, tá? Aí, agora, professor, os números, ó, ó, apareceu um número aqui, ó, menos 140, eu tenho um número aqui, ó, que é 30, e eu tenho um número aqui que é 10, né? Então, vai ficar menos 140, mais 30, mais 30 graus, menos 10 graus. Agora, tudo isso aqui continua dando 360. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Vamos somar os termos semelhantes, ó, 2 com 6, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que aqui eu tenho 12x. 12x, agora, ó, tu tá devendo 140, tu paga 30, tu fica devendo, ó, fica devendo 110, né, ó, tu fica devendo 110, beleza? Tu tá devendo 140, paga 30, fica devendo 110. Só que agora tu vai pedir emprestado mais 10, ou seja, você vai ficar devendo 120, 120 graus. Tudo isso aqui é igual a quem, ó, continua 360, 360 graus, beleza? Aí, agora, ó, letra de um lado, número do outro, quem precisar trocar de lado, troca de sinal da forma mais prática, né? Então, vai ficar 12x é igual a 360, esse menos 120 passa positivo, 120. Então, isso aqui vai me dar quanto, ó, vai me dar 12x igual a quem? 360 com 120 dá 480, 480 graus. Mas eu não quero saber o valor de 12x, ele diz, ó, qual é o valor só de x. Então, esse 12 tá multiplicando, passa-se dividindo. x é igual a 480 graus dividido para 12. Isso implica dizer, ó, 48 dividido para 12 dá 4. Então, eu coloco um 4 aqui e acrescento 0 aqui, ó. Logo, o valor de x é 40 graus. Venho aqui nas minhas alternativas, é a... Deus me livre, não. É C? Também não. É D? Também não. Alternativa correta, letra B. Pessoal, tá gostando? Deixa o joinha, vamos para mais um problema. Então, minha galera, vamos para o nosso segundo problema, tá certo? Ele diz assim, ó, determine o valor de x. Mas ele não quer só x, ele quer o quê, ó? O ângulo B, ele tá interessado nesse ângulo aqui, pessoal, ó, tá certo? O valor desse ângulo está nas minhas alternativas. Qual é a ideia? Pausa o vídeo, faz do jeito do problema lá anterior e você vai chegar à sua resposta. Muito importante. Então, vamos lá, galera. Relembrando de novo, deixa o joinha. Tá certo, pessoal? Deixa teu comentário. Professor, eu tô aqui. Professor, eu tô assistindo. É muito importante, tá bom? Vamos comigo. Amigo, vou começar pelo vértice A, aqui, ó, 2x. Agora, para o vértice B, que é o que ele quer, então, mais x mais 5 graus. Ângulo C, que é mais x, ou mais, né, x mais 30 graus. E, por fim, mais x, tá? Tudo isso aqui tem que resultar quanto, pessoal? Tem que resultar 360 graus. Muito fácil, muito simples. Agora, vamos o quê, pessoal? Vamos aqui, ó, somar os termos semelhantes, tá certo? O termo semelhante aqui é x, ó. Dá para somar assim, ó. 2 mais 1 dá 3, com 1 dá 4, com 1 dá 5. Ou seja, eu tenho 5x. Agora, os números, ó, mais 5, mais 30, tá certo? Então, vai ficar mais 5 com 30, 35 graus. Isso é igual a 360 graus. Aí, vem o quê? Letra de um lado, número do outro. Quem troca de lado, troca de sinal, da forma mais prática. Então, vamos lá, vai ficar 5x é igual a 360 graus, menos 35 graus. Tá positivo, passou negativo. Então, vai ficar 5x é igual a quanto, ó? 360 menos 35 dá 325 graus. Então, agora, a gente vai saber quem é x, ó. x é igual a 325 dividido para 5, pessoal. Isso implica dizer que x é igual a 65 graus. Aí, você vai dizer assim, ah, professor, é alternativa A, negativo. Porque ele diz, ó, determina o valor de x. Determinei, tá aqui. Mas o que ele quer é o ângulo B, mede. Aí, tá aqui, ó. Ele quer o ângulo B, que é esse ângulo aqui, ó. Então, ó, esse ângulo é quem, ó? x mais 5 graus. Só que eu acabei de achar esse menininho aqui, ó. Acabei de achar esse menininho. Quem é ele? Tá aqui, ó, 65. Então, vai ficar 65 graus somado com 5 graus. Totalizamos um total aqui de 70 graus. Se eu procuro esse valor, que é o ângulo B, nas minhas alternativas. É A? Não. É AB? Também não. É alternativa D? Também não. Alternativa correta, letra C de Cristo. Galera, gostou desse vídeo? Quer mais vídeos assim, bem passo a passo? Deixa o teu joinha, deixa o comentário. E até o próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau.